Eu tenho certeza que você conhece beterraba no nosso vídeo de hoje. Pessoas queridas, há quem goste e há quem não goste de usar beterraba no dia a dia. Particularmente, eu gosto muito de tomar suco de beterraba com laranja. E também, no nosso dia a dia, colocar na alimentação é fundamental. Muito bom mesmo. A beterraba é uma planta lá do Mediterrâneo, que já tem 3 mil anos de uso e que se faz açúcar com essa planta. Algumas pessoas não sabem disso, porque nós aqui no Brasil, nós fizemos açúcar com a cana de açúcar. Mas várias partes do mundo faz com a beterraba. Contudo, a beterraba não causa pico de glicose. Quero abrir esse vídeo comentando sobre isso. A beterraba é uma planta que realmente não causa problema em relação a picos de glicose. Fique tranquilo. Mas também ele tem outras atividades. Ela é relaxante, porque aumenta os níveis de serotonina. E serotonina é, sim, importante para nós. Muito importante. Então, é relaxante e, além disso, aumenta os níveis de serotonina. E baixa alguma coisa? Baixa. Colesterol e baixa pressão arterial. Então, vamos lá. É relaxante, baixa colesterol, baixa pressão. E ainda é interessante incorporarmos na nossa alimentação, porque confere saciedade a nós. Então, aquela pessoa que gosta de comer um pouquinho a mais, pode ficar tranquila, porque logo vai estar com a saciedade no meio-dia. Mais do que isso, deixei por último para falar sobre uma questão importantíssima da beterraba, que é pouco comentada. Nós comentamos aqui. É um desintoxicante, principalmente, desintoxicante de metais pesados, gente. É por isso que é tão importante colocar a beterraba no nosso dia a dia, tá? Desintoxicante de metais pesados. Além de dar saciedade. Ser relaxante, baixar colesterol. Mas, lembre-se, tem uma tendência de baixar a pressão arterial. E eu quero ressaltar, por último, que essa plantinha, ela não causa pico de glicose. Alguém conhece as folhas da beterraba? É difícil, né? Em geral, nós não prestamos atenção nisso. Não tem para vender. Mas é punk. As folhas da beterraba têm atividade relaxante. E ela pode ser utilizada em saladas, principalmente, em pastas, etc. Em refogados, como punk. Que são as nossas plantas alimentícias não convencionais. Então, eu sugiro de que você, quando vá comprar a beterraba, peça para que não corte as folhas fora, né? Que deixem as folhas para que também tenha essa utilidade, esse valor nutricional para todos nós. Eu quero comentar aqui, com você ainda, o nosso e-book sobre plantas medicinais. É o título e você pode adquirir. São falados nele, 50 plantas. Clique no link que você vai conseguir adquirir. E é mais, venha conosco nesse canal, Plantas e Saúde, com o professor Gilberto. Até mais.